Música A terra é rasgada pelo rio que dá nome à cidade. As margens dessas águas, o progresso chegou e o povo cresceu. Tudo começou com as fábricas de tecido do fim do século XIX, que transformaram o cenário da cidade e também as vidas de quem trabalhava ali. O volume de chaminés, na época, faz com que o engenheiro Alfredo Maia, visitando Sorocaba, compara nossa cidade, em número de chaminés e de fábrica, à cidade em grega, imagina, inglesa, de Manchester. E denomina Sorocaba de Manchester brasileira. Só que, com o tempo, virou Manchester paulista. Pelo volume de fábricas, o número de operários trabalhando e a perspectiva de uma grande cidade industrial. A indústria, que ficava no centro da cidade, por exemplo, tinha uma área de 22 mil metros quadrados e era a maior empregadora do município. A vida desses operários, no começo, muito dura. Carga horária pesada, baixos salários. Com a chegada dos imigrantes espanhóis e os outros imigrantes, Sorocaba também vai começar um movimento de melhores qualidades para os operários. O que hoje, para nós, são básicos. Oito horas de trabalho, salário digno, criança não pode trabalhar, mulher tem que ter melhor condição. O tempo passou, a cidade mudou, cresceu. Mas essa característica industrial permanece. Está enraizada aqui até hoje. Sorocaba conta com 1.900 indústrias, sendo que dois terços dos empregos do município saem desse setor da economia. Além de grandes empresas, indústrias menores também se desenvolveram para completar essa cadeia produtiva. O resultado foi a criação de um parque tecnológico com uma das maiores montadoras de veículos do país. E junto com essas grandes empresas, era necessário fornecimento de peças usinadas, serviços de manutenção. Então, criou-se toda uma cadeia produtiva, onde fornecia, não só para as empresas de Sorocaba, mas com uma tecnologia muito boa, fornecia para outras empresas do setor automotivo. Então, de um setor metal mecânico, passou para o setor de autopeças. Passando de três séculos e meio de história, Sorocaba tem ainda uma trajetória de evolução pela frente. E tudo isso tem como base o conhecimento. Na próxima década, Sorocaba tem que avançar nessa cidade tecnológica. Ou seja, onde vai ter empregos de melhores remuneração, porém com maior conhecimento. A formação de novos profissionais é que vai fazer com que a terra rasgada, Manchester paulista e lar de mais de 600 mil pessoas siga trilhando esse caminho aberto pelas águas do rio Sorocaba. E aí 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 E aí